Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente para vocês, porque eu vou fazer a limpeza aqui da brita. Vou tirar essas folhinhas caídas, tá vendo? Nascem esses matinhos. Então, isso que eu vou fazer hoje. E outra coisa, me pediram para mostrar as plantas que ficam penduradas aqui na minha varanda. Então, eu vou mostrar para vocês, cada uma delas. As que eu souber o nome, eu falo. As que eu não souber, eu vou só mostrar mesmo. Então, é isso, tá? O vídeo de hoje. Quero dar uma repaginadazinha por aqui. Eu tenho um caixote ali. Eu queria elevar um pouquinho essas plantas aqui, ó, porque, gente, essas plantas são bem chatas com umidade. Qualquer coisinha, elas ficam murchas. Elas só ficam bonitas dentro de casa. São essas duas aqui, ó. Essa aqui, que é a varia gata, e aquela outra ali. Eu sempre esqueço o nome. É aquela que dá uma flor branca. É lírio da paz? Espatfilus? Não sei. Essa aí. Vocês conhecem. Então, eu vou dar uma elevada aqui. Vou colocar o caixote. Vou colocá-las em cima. Quero ver se eu acho mais alguma coisa para colocar aqui, para dar mais umidade aqui no orquidário. Em compensação, essas aqui estão cada dia mais bonitas. Olha isso, gente. Olha. Vários tons de verde. Olha o brilho. Isso aqui vê água todo dia, tá? E, na verdade, essas plantas aqui estavam do outro lado. Quando eu coloquei a brita aqui, eu mostrei. Só que o que precisa de umidade maior aqui são as vandas, né? Inclusive, olha aqui. Eu ainda não molhei. Olha como é que está seco. Mas eu não vou molhar agora, não. Como eu vou mexer aqui, depois eu molho. Então, essas aqui eu não vou mexer, não. Porque elas estão perfeitas. Olha isso. Essa aqui foi aquela que eu achei na rua. Como é que pode, né, gente? A pessoa jogou a planta fora, achando que ela estava morta. E, na verdade, ela estava precisando só um pouquinho de água. Tá linda demais. Nossa, muito linda. Então, esse canto vai ficar assim. Vou fazer a limpezinha aqui. Mostro para vocês e mostro as plantas ali da varanda. Tá bom? Fui ali colocar a luva porque eu não quero estragar minha unha. Mas, geralmente, gente, eu faço sem luva mesmo, tá? Eu gosto de ter esse contato com a terra. Eu sinto que eu estou limpando realmente quando eu não estou de luva. Loucura, né? Mas, hoje, não. Hoje eu vou usar luva porque eu fiz as unhas ontem e eu não quero estragar. E aí, eu vou tirando assim, ó. E eu vou jogar aqui no cantinho aquele produtinho de mata-mato. Mas, com cuidado, né, gente? Porque é um orquidário. Então, não pode respingar em nada. É só ir tirando assim, ó. Porque a folhinha cai mesmo, né? Não tem jeito. Eu queria ter feito isso ontem. Só que, muito sol. Aí, hoje, está nublado do jeito que eu gosto. Aí, eu fico toda animada para fazer essas coisinhas, sabe? Porque aí, eu não sinto tanto calor. Eu já tenho pressão baixa. E, quanto mais calor, mais baixa ela fica. Aí, eu não gosto. Fico desanimada, sabe? Eu saio aqui fora para molhar minhas plantas porque eu tenho que molhar. Porque, senão, nem isso eu não ia fazer. Vou ficar catando mais aqui. Eu vou mostrando aí para vocês, tá bom? E aí, eu não gosto. E aí, eu não gosto. E aí, eu não gosto. Terminei aqui a limpeza. Tirei aquelas bolachas que estavam aqui porque eu gosto de entrar aqui para olhar as orquídeas. Aí, toda hora, eu dou uma tropeçada aqui. Aí, coloquei aqui no cantinho. Deixa eu mostrar. Coloquei aqui, ó. E o caixote é aquele ali. Nada excepcional, não, gente. Só para ficar arrumadinho. Vocês sabem que eu gostar, né? Mas, mas eu não vou esperar, não. Porque depois não chove, fica só nublado. Eu já vou molhar tudo por aqui. Deixa eu aproveitar e mostrar essa fofurinha. Olha, gente. Olha, gente. Quatro flores. Essas duas aqui abriram por último. Essas aqui já estavam. Gente. Não. Pensa num perfume. Essa tal de valqueriano inobilo. Ô, bichinhas para cheirar gostoso, viu? Olha, que coisa linda, né? Hum, perfeito o cheiro. Tem uma outra aqui, ó. Já está quase passando a floração. Mas essa aqui aguentou muito, gente. Porque chuva, esse calor extremo, ela aguentou muito. Então, deixa eu dar uma regada aqui. Deixa eu mostrar mais alguma coisa por aqui. Olha o tamanho da asca desse derval. Aqui. E aqui, ó. Coisa linda, né? Ah, gente. Outra coisa que eu mostrava sempre. Depois eu até parei de mostrar. Olha o tamanho da minha Lágrima de Cristo. Que eu vou até tirar ela daqui. Eu vou colocar ela aqui do lado do portão pra ela pegar ali na grade. Vou até fazer isso de uma vez. Olha isso, gente. O tamanho. Eu mostrava muito lá no meu Instagram. Foi um galinho que eu ganhei da minha sogra. Coloquei aqui. Que tá indo embora. Linda, né? Então, é isso. Eu vou regar. Vou tirar essa menina daqui. Depois eu mostro onde é que ela vai ficar. E eu volto mostrando as plantas da varanda ali. Tá bom? O que que eu tenho aqui na varanda? Eu tenho essa jiboia limão. Verde limão. Tenho essa véu de noiva. Tenho essa outra plantinha aqui que eu vou mostrar mais de perto. Que eu queria até saber se vocês conhecem. Olha só que coisa linda. Vocês conhecem essa plantinha? Eu, quando vou fazer pesquisa, parece como véu de noiva. Mas eu nunca vi véu de noiva assim. Ela é roxinha com a beiradinha verde. Bem pequenininha. Isso aqui, eu peguei um galinho aqui no meu portão. Eu vi, achei bonitinho, plantei no vaso. E ela tá enorme. Então, se você conhece, deixa o nome dela aqui pra mim, por favor. Aqui eu tenho o filodendro, Brasil. Aqui eu tenho o dólar. Aqui eu tenho a jiboia verde comum. Aqui eu tenho uma peperômia verde. Essa aqui não é aquela verde branca. Ela é toda verdinha. E aqui eu tenho uma begônia. Que tá pendendo no vaso. Tá a coisa mais linda. Ela floresceu muito. Eu até mostrei no Instagram o tanto de flor que essa menina linda deu. E aqui eu tenho uma jiboia variegata. Então, essas plantinhas que eu tenho aqui na minha varanda, né? Planta simples. A jiboia é, eu acho que é a mais assim, que todo mundo tem, né? Porque quem não gosta de uma jiboia, né? Planta pendente, ela fica linda. Então, são essas as plantas que eu tenho aqui. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já apliquei o mata-mato ali nos cantinhos. Já reguei todas as orquídeas. Tá tudo limpinho, arrumadinho. Olha. Tudo fresquinho. E como eu já falei, essas orquídeas aqui eu molho todos os dias, tá? Porque olha só, tem muito tronco. Tá bom? Então é isso. Hoje foi um videozinho mais diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha pra mim. E eu volto no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.